Ernesto Bozzano, A Crise da Morte, Segundo Caso Tiro este segundo fato do volume de Morgan, From Matter to Spirit, p. 149 A personalidade mediúnica do Dr. Horace Abraham Ackley descreve, nestes termos, a maneira por que seu espírito se separou do organismo somático, abre aspas. Como sucede a um bem grande número de humanos, meu espírito não chegou muito facilmente a se libertar do corpo. Eu sentia que me desprendia gradualmente dos laços orgânicos, mas me encontrava em condições pouco lúcidas de existência. Afigurando-se-me que sonhava, sentia a minha personalidade como que dividida em muitas partes, que, todavia, permaneciam ligadas por um laço indissolúvel. Quando o organismo corpóreo deixou de funcionar, pôde o espírito despojar-se dele inteiramente. Pareceu-me, então, que as partes destacadas da minha personalidade se reuniam numa só. Senti-me, ao mesmo tempo, levantado acima do meu cadáver, a pequena distância dele, donde eu divisava distintamente as pessoas que me cercavam o corpo. Depois desse acontecimento, suponho ter passado um período bastante longo em estado de inconsciência ou de sono. Abre parênteses, o que, aliás, acontece frequentemente, se bem isso não se dê em todos os casos. Fecha parênteses. Deduzo-o do fato que, quando tornei a ver o meu cadáver, estava ele em estado de adiantada decomposição. Logo que voltei a mim, todos os acontecimentos de minha vida me desfilaram sob as vistas, como num panorama. Eram visões vivas, muito reais, em dimensões naturais, como o meu passado se houvera tornado presente. Foi todo o meu passado o que revi, compreendido o último episódio, o da minha desencarnação. A visão passou diante de mim com tal rapidez, que quase não tive tempo de refletir, achando-me como que arrebatado por um turbilhão de emoções. A visão, em seguida, desapareceu com a mesma instantaneidade com o que se mostrara. As meditações sobre o passado e o futuro sucederam em mim vivo interesse pelas condições atuais. Eu ouvira dizer aos espíritas que os espíritos desencarnados eram acolhidos no mundo espiritual pelos seus parentes ou por seus espíritos guardiães. Não vendo ninguém perto de mim, concluí que os espíritas se haviam enganado. Mas apenas este pensamento me atravessou o espírito. Vi dois espíritos que me eram desconhecidos e para os quais me senti atraído por um sentimento de afinidade. Soube que tinham sido homens muito instruídos e inteligentes, mas que, como eu, não haviam cogitado de desenvolver em si os princípios elevados da espiritualidade. Chamaram-me pelo meu nome, embora não o houvesse eu pronunciado, e me acolheram com uma familiaridade tão benévola que me senti agradavelmente reconfortado. Com eles deixei o meio onde desencarnara e onde me conservara até aquele momento. Pareceu-me nebulosa a paisagem que atravessei, mas dentro dessa meia obscuridade fui conduzido a um lugar onde vi reunidos numerosos espíritos, entre os quais muitos havia que eu conhecera em vida, e que tinha morrido havia já algum tempo. Fecha aspas. Notarei que, no último parágrafo do episódio precedente, se encontram outro dos detalhes secundários habituais, que se diferenciam mais ou menos nas descrições de tantos espíritos que se comunicam. Esse detalhe achará sua razão de ser, nas condições espirituais bem pouco envolvidas do defunto autor da mensagem. Geralmente, nas derrevelações transcendentais, se lê que os espíritos dos mortos entram no meio mais ou menos radioso, onde são acolhidos pelos espíritos de seus parentes. Aqui se vê, ao contrário, que o espírito comunicante se encontrou em um meio nuvioso, onde foi acolhido amistosamente por dois espíritos que lhe eram desconhecidos, mas que guardavam afinidade com ele do ponto de vista das condições espirituais. É fácil de arguir que este aparente desacordo entre as primeiras impressões desse espírito desencarnado e outras muito mais frequentes dependa da circunstância de que, como ele próprio o diz, se descuidara em vida de desenvolver em si o elemento espiritual e que os espíritos que lhe foram ao encontro se achavam nas mesmas condições. Daí resultou que, pela lei de afinidade, o meio de luz não se adaptava às condições transitórias, mas obscurecidas de seus espíritos. De outro ponto de vista, notarei que, também no episódio em apreço, o espírito que se comunica afirma ter sofrido a prova da visão panorâmica de seu passado, prova que, neste caso, em vez de se desenrolar espontaneamente, em consequência de uma superecitação sui generis das faculdades mnemônicas, abre parênteses, superecitação produzida pela crise da agonia, ao que dizem os psicologistas, fecha parênteses, pareceria antes provocada pelos guias espirituais. com o fim de predispor o espírito recém-chegado a uma espécie de exame de consciência. Esta interpretação do fenômeno ressaltará muito mais claramente de alguns dos casos que se vão seguir. Notarei, finalmente, que este caso, ocorrido em 1857, já contém a narração de um incidente interessante da bilocação no leito de morte, seguido do fenômeno consistente na situação que, durante algum tempo, o espírito desencarnado conservou, pairando por cima do cadáver. Frequentes incidentes análogos se encontrarão nas comunicações da mesma natureza. Com mais frequência ainda, são sensitivos que, assistindo à morte de alguém, os descreverão segundo o que perceberam. As obras espiritualistas estão cheias de episódios deste gênero, a começar dos que foram descritos pelo famoso vidente Andrew Jackson Davis e pelo juiz Edmondes, até aos que chegaram ao reverendo William Statham Moses e à governante inglesa, enfermeira diplomada, Mrs. Joy Snell, que, ultimamente, assistiu à produção de fenômenos desta espécie durante uns vinte anos. Ora, quem não vê que o fato das afirmações devidentes, concordantes de modo admirável com o que narram os próprios espíritos desencarnados, tem inegável importância, uma vez que se confirmam mutuamente? E, também, com relação a esta ordem de incidentes, é muito comum que o médium escrevente ou o sensitivo vidente estejam na mais completa ignorância acerca da existência de tais fenômenos e da maneira por que se produzem no leito de morte. E, como o caso com que acabamos de ocupar-nos, remonta a mil oitocentos e cinquenta e sete, isto é, aos começos do movimento espírita. Tudo contribui para que se suponha que, nesta circunstância, o médium e os assistentes ignoravam tudo do que concerne aos fenômenos de bilocação em geral e, sobretudo, a maneira por que se dão com os moribundos. e, por que se dão